Oi gente, quer aprender essa decoração maravilhosa? Vem comigo e fica até o final que eu vou te ensinar. Então eu já começo aí com a unha preparada pra estar adiantando o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, porque como ela é uma decoração demorada, então eu já preferi ir com ela já preparada. Então eu começo assim, eu pego uma pérolazinha do gel hard, prefiro gel hard porque ele não escorre, então eu preferi usar ele porque vai me facilitar a fazer essa decoração. Então eu pego uma pérolazinha, coloco uma pérolazinha, dou um choquezinho nela com a minha lantarrinha de mal mesmo, que é pra poder também adiantar e acelerar o processo. Aí pego o esmalte branco e vou fazendo esse riscozinho na parede lateral da minha bolinha. E é basicamente isso, gente, não é difícil, só um pouquinho chatinha, porque você tem que estar fazendo ela de pérolazinha em pérolazinha, passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Então ela acaba sendo um pouquinho complicadinha, assim, chatinha, né, de fazer, vamos dizer assim, um pouquinho trabalhosa, né? Não é uma decoração rápida, não é uma decoração simples, né? É uma francesa reversa, e a francesa reversa ela já dá um pouquinho de trabalho, né? Imagine você fazer pérolazinha por pérolazinha, de pouquinho em pouquinho. Então eu vou fazendo a pérolazinha, dou um choquinho, boto novamente mais uma pérolazinha por cima pra dar a altura que eu quero, porque a gente tem que fazer ela alta, né, gente, porque como ela vai ser uma reversa, então a gente sabe que quando a gente lixa, a gente tem que deixar a parede lateral, né? Então eu vou fazendo pérolazinha em pérolazinha. Eu coloco uma pérolazinha, vejo se ficou da altura que eu quero, se não tiver ficado da altura que eu quero, eu coloco mais uma por cima, dou um choquinho com a lanterninha, né? Mas é um choquinho, gente, suficiente pra secar o gel. Também não pode deixar o gel seco por fora e por dentro ficar molhado, porque aí vai ter descolamento. Aí eu faço, vou fazendo isso até a parte final, que é ali a parte da ponta onde eu já vou colocar o gel pra tá dando o formato da ponta da minha reversa. Eu indico vocês, gente, fazer um choquinho com a lanterninha de mão e depois colocar pelo menos 30 segundos, de 30 a 60 segundos na cabine pra poder tá secando completamente. Eu tô fazendo tudo com a lanterninha porque é um vídeo demonstrativo pra não ficar muito longo. Mas se eu for fazer na mão da minha cliente, eu vou dar o choquinho com a lanterninha e vou pedir ela pra pôr a mão na cabine. Pelo menos 30 segundos pra tá fazendo a cura do gel. Totalmente. E aí, meninas, olha, eu já tô fazendo a ponta dela. Já tô começando a dar modelagem. A ponta da reversa. Tá vendo? E aí, meninas, se vocês tão gostando, eu peço que vocês comentam, peço que vocês curtam o vídeo, compartilham pra amiga de vocês, pra alguém que vocês acham que vão gostar de tá aprendendo a fazer essa decoração, essa reversa, que tá sendo bem pedida e uma reversa que tá sendo bem demonstrada. E eu acredito que muita gente vai gostar de tá aprendendo a fazer essa decoração. que às vezes a gente olha e acha que é tão difícil que é um bicho de sete cabeças, mas não é. Ela é fácil, só é um pouquinho demorada e trabalhosa. Aí eu já curei ele totalmente, levei pra cabine, e vou começar a fazer o meu lixamento técnico. Eu peço, pego aquela lixinha fininha, aquela bem fininha, e passo ela deitada nas laterais, em volta da minha francesa, pra tá dando profundidade. Depois eu venho com a minha lixa normal mesmo, sem 180, pra tá fazendo as paredes laterais da minha reversa, lixando em cima da minha reversa, pra tá começando a dar forma nessa reversa, né, gente? E como eu não sou a louca da lixa, porque eu não sou a louca da lixa, eu pego a minha lixa elétrica, porque eu não sou a louca da lixa manual, gente. Eu não sou daquelas que lixo tudo, 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 a maior parte com a lixa elétrica, não. Com a lixa, minto, perdão, com a lixa manual, não. Então, eu uso mais a lixa elétrica do que a manual. Aí eu venho com o meu esmalte branco, né, e pinto a parede lateral da minha reversa, e toda a ponta, toda a extensão da unha, com o esmalte branco, porque como eu vou tá vindo com o gel branco, eu gosto de pintar pra ponta ficar bem branquinha. Aí eu pego também o meu gel hard, né, que é mais fácil de trabalhar, também da Real Love, e passo em toda a extensão da unha. E depois eu venho novamente com mais uma pérolazinha, mas antes eu sequei a primeira, tá, gente? É porque eu tô adiantando o vídeo pro vídeo não ficar extenso. Vejo ali meu ponto de tensão, né, coloco ele direitinho, boto pra cabine pra secar, o tempo de curagem do gel, tiro a goma, e novamente começo o meu lixamento manual, que aí já é o meu lixamento técnico, né, que vai tá dando a simetria da unha, que vai começando a dar forma realmente na unha, né? Aí a gente já vai tá lixando pra tá finalizando o mesmo lixamento da unha. E novamente eu pego a minha lixa elétrica, porque como eu falei, eu não sou a louca da lixa manual, gente. Eu não sou a louca da lixa manual. Eu não me mato lixando a minha unha na mão, não. Eu faço mesmo somente o que não dá pra fazer com a lixa elétrica, que é a minha simetria, né? Tudo direitinho. Aí eu venho com a minha lixa de cutícula, dou o acabamento final com a minha lixa manual, né, que não pode faltar, que isso daí não tem como tá fazendo com a lixa elétrica, só mesmo com a lixa manual. Acerto ela, a área da cutícula, pontas, laterais, tudo certinho. Por cima dou o toque final com a lixa elétrica, que... Com a lixa... Minto com a lixa manual, porque... Né? Não pode faltar e não tem como fazer com a lixa elétrica. Tem que ter o toque final da lixa manual, gente. Aí eu tiro o pozinho da minha unha e olha como que ficou. O que vocês acharam? Vocês gostaram, gente? Faço o polimento com a lixa polidora, né? Pra poder finalizar a unha e selo com o meu top coat. Aí eu passo ali meu top coat sem encostar na cutícula, em toda a unha. Eu gosto de passar, gente, por cima e por baixo da unha. E olha como que fica linda, gente. Gente, eu sinceramente amei essa decoração. Finalizo ali com o meu óleo de cutícula. E aí, gente? O que vocês acharam? Comenta aqui, curte bastante, compartilha, me segue, que eu vou tentar sempre estar trazendo novidades aqui pra vocês. se vocês gostaram, comenta bastante. E se vocês quiserem aprender alguma coisa diferente, vocês comentam aqui que eu tento trazer pra vocês, tá bom? Beijo, abraço, obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.